Hoje é o dia de Santo Rei É o dia de Santo Rei Não dá meio esquecido Mas é o dia da festa de Santo Rei Eles chegam tocando sanfona e violão Os bandeiros de fita carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os bodes É os bodes da gente, é os bodes, é É os bodes da gente, é os bodes, é Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei Não dá meio esquecido Mas é o dia da festa de Santo Rei Hoje é o dia 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 do 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 santo rei